Boa noite. É sempre uma grande alegria recebê-los para compartilhar saberes de pessoas que muito respeitamos pelas suas trajetórias. Hoje, no Jardim, vamos ouvir as histórias à vista do seu mestre Expedito Celeiro, reconhecido pelo trabalho em coro, da tradição do Cariri, e de uma amiga querida, muito querida a nós, Nuna Renata Gerissati, que traz na sua trajetória um estreito envolvimento com o artesanato no nosso estado. Para mediar essa conversa, a arquitetana Virginia Fulani, que em 2016 levou o Cariri para a mostra 3x Design de São Paulo e para a mostra do Salão do Móvel em Milão. Desejo a todos uma boa noite e um bom evento. Boa noite a todos. Queria agradecer o convite da Bia, do Vitor, de estar aqui. É uma honra para mim. O Cariri é uma região que me encanta, que eu sou realmente apaixonada. E essa pessoa aqui também, que a gente já teve uma história de alguns trabalhos, não é, seu Expedito? E eu queria fazer uma primeira pergunta para o senhor. A gente estava conversando aqui, né, Renata, antes, e ele disse que ele já é a quinta geração da família dele, que trabalha com esse ofício do couro, fazendo primeiro selas, sandálias, né, seu Expedito? E hoje já diversificou bastante. Então, assim, eu queria saber qual foi o momento em que as primeiras pessoas fora da região, porque eu acredito que as gerações que vieram antes, seus avós, bisavós, tataravós, trabalhavam mais ali localmente, né, vendiam ali para a região, cidades próximas. Foi a partir do senhor que esse trabalho ganhou um outro lugar, né, assim, no mundo, no Brasil e depois no mundo. Quando foi esse momento que essas primeiras pessoas contactaram com o senhor, né, lhe encontraram, né, a gente sabe que Renata Gereissati conheceu o senhor há algum tempo, Violeta Raiz foi uma pessoa que teve um papel muito importante, Alemberg, embora seja de Nova Olinda, também saiu muito de Nova Olinda, a gente teve em outros lugares. E, assim, eu queria saber como foi esse primeiro momento que o senhor foi contactado por essas pessoas? Pois não, boa noite para todo mundo. É o seguinte, Porque, quando eu nasci, o meu pai já era celeiro, sabe? O meu avô, meu bisavô, meu tataravô também. Vinha de uma família de celeiro. Celeiro porque trabalhava fazendo cela, só pura cela, né? Cela e equipamento para vaqueiro, para cigano, para tropeiro. Aí, pegou esse nome de celeiro e, hoje, às vezes, a gente vai assinar um documento e, muitas vezes, eu esqueço e boto o expedito de celeiro, mas o meu nome é expedito pelo nome de Carvalho, sabe? Então, o meu pai é de Nova Rússia, eu nasci em Arneróis, que o meu pai era celeiro, mas era cigano também, só via de fazenda para fazenda, de fazenda, de fazenda, sabe? Aí, ele casou-se com a minha mãe, lá em Nova Rússia. Aí, depois, veio tomar de conta de uma fazenda em Arneróis. Eu sou o primeiro da família dele, eu nasci lá. Depois, ele voltou de novo para Nova Rússia. E, lá, eu fiquei até a idade de oito anos. Depois, nós viemos para Nova Olinda. O meu pai tomou de conta de uma fazenda lá, chamada Emburana. E, aí, eu fiquei trabalhando com ele. Ele trabalhava com gado. E, quando tinha um tempo, nós ficávamos na oficina. O meu pai voltou novamente para o sertão do Zinhamum, para lá tomar de conta de outras fazendas, mas eu já estava meio com um cangote durinho assim. Eu não vou acompanhar mais, não. Eu vou ficar. Eu já estava namorando e digo, vou ficar aqui. Aí, me casei e construí uma família. Aí, depois, eu comecei a trabalhar. Botei uma merceariazinha, um açougo e uma sapataria. Ligeiro, eu quebrei, não fiquei mais com dinheiro para nada. Comecei a gastar pensando que o dinheiro era muito e, no fim, não deu para nada. Ligeirinho, eu quebrei. Aí, eu digo, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para levar esse movimento, mas eu digo, vou ficar na oficina só. Aí, peguei um capitalzinho que eu tinha, aí fui para o Juazeiro, cheguei lá, comprei o material, e vim para Nova Olinda e comecei a trabalhar sozinho. Mas, comecei a trabalhar e fui levando por ali assim, mas o novo farrista era ver que o dinheiro que ganhava não dava para nada. O senhor nunca tinha trabalhado com o seu pai, então? Com ele, o senhor não tinha? Eu comecei a trabalhar mais com o meu pai. Na Vaquerama, mais ele, na selaria, mais ele, para onde ele ia, eu estava no pé. Quando ele voltou para Nova Rússia, foi que eu fiquei em Nova Olinda, sozinho, aí continuei a oficina sozinho. Aí, chegou uma época que não estava vendendo. Eu ia para a feira, não vendia. Ficava esperando em casa, às vezes vendia uma cela, o cara pagava metade, depois não pagava mais o resto. Eu digo assim, vou se lascar aqui, não tem jeito, não. Mas, como eu gosto muito da profissão, e eu sou de uma família de celeiro, e também eu queria muito manter essa cultura, sabe, dona Renata? Porque, eu sei lá, a gente parece que, quando nasce, traz aquela sina, aquele sangue da família, não tem jeito para não ficar no mesmo ramo. Aí eu ficava assim, mas está ruim de vender, e a família estava crescendo. O meu pai faleceu, eu fui, peguei a minha mãe, trouxe para Nova Olinda, e tinha dez filhos, o meu pai fora eu, comigo era onze. Eu voltei dentro da oficina, e fui aumentando. E aí, pronto, fui obrigado a arrumar muito dinheiro para dar de comer esse povo tudinho. E as peças que eu estava fazendo, eu não estava querendo. Porque acabou o vaqueiro, o tropeiro, o cangaceiro acabou, pronto. Aí, isso, eu digo, agora eu me lasquei todinho. Mas, Deus me ajudou, que eu peguei, digo, agora eu cheguei em casa um dia com raiva, me beba e disse para a minha esposa, digo, ó, eu não vou deixar de trabalhar com o corpo, porque é uma coisa que eu venho mantendo, isso que é uma tradição de família, eu quero manter essa cultura nossa. E eu não sei fazer outra coisa, eu vou ter que inventar. E ela disse, não, mas fique quieto, que Deus ajude e vai dar certo. Aí, no outro dia, eu fui fazer uma dúzia de botas, umas botas bonitas, danadas. Aí, eu cacei a matarefinha para comprar, do jeito que eu queria, não encontrei, né? Aí, eu fui na mata, lá tinha uma mata muito grande, que tinha muita ave lá, e eu tinha uma experiência que eu tinha pegado com o meu avô, com o meu pai. Aí, eu precisei do couro marrom, do couro branco e do preto, e do vermelho, né? Aí, eu disse, eu não sei, vou ver se tem no mercado. Aí, fui para o mercado, de Juazeiro, né? Porque lá tem tudo para vender, mas não tinha a matéria-prima que eu queria, nem a tinta, nem o couro. Comprei o couro natural e fui na mata, tirei a casca do anjico, botei para secar, aí, quebrei com uma marreta, que, nessa época, nem forrageira tinha, porque, hoje, a gente faz isso, mas tem uma máquina que chama forrageira, que quebra, faz só a massinha lá, e a gente faz a tinta, do jeito que quer. Aí, peguei uma fogueira de catingueira, que é uma ave que tem na mata, que é muito forte, a cinza, né? E fiz a de cuada, e furei uma lata de querosene, um buraquinho assim, no fundo dela, pendurei em uma armadouquinha, aí, chama de cuada. Botei o couro dentro da de cuada, da cinza, da catinheira, deixei passar oito dias, quando eu tirei, estava quase todo branco. Eu comecei a lavar com força, ele ficou bem ao vinho, aí, aprovou o branco, chama carneira, né? Aí, depois, precisei do preto. Quando o meu pai era vaqueiro, chegava do campo, na fazenda, onde a gente trabalhava, tinha um açude, assim, pertinho, aí ele dizia, Fredito, você vá lavar essa roupa que eu fiz na lama, e machou minha roupa todinha de lama. Eu ia pelejar, quanto mais eu lavar, mais preto ficava, onde a lama pegava, né? Aí, quando eu precisei do couro preto, eu pensei, mas, o meu pai me pelejava para eu tirar aquelas manchas pretas, e era uma lama do açude, do rio, né? Eu vou fazer um teste, aí peguei o couro natural, enterrei dentro da lama, deixei passar uns três ou quatro dias, quando eu tirei, estava bem pretinho. Só que estava duro que nem um zinco, né? Eu digo, não vai prestar para nada, né? Aí, hoje, a gente tem um memorialzinho lá, que tem essa ferramenta, que eu fazia todo esse sacrifício, sabe? Que é um facão com dois cabos, aí eu peguei, chama-se grosar, grosei, burni, engomei, passei óleo, dei uma surra, do jeito que você dá em cabra ruim, para ele ficar bom, aí o bicho ficou bem macio, sabe? Aí aprovou, eu precisei do vermelho, eu fiz com a baixo do urucum, botei na água, não deu certo, aí depois botei no álcool, aí aprovou, aí isso foi as quatro cores que eu fiz, aí comecei a fazer as peças coloridas. Até então, eram todas no couro natural? Todas, todo mundo que trabalhava na região, tudo era uma cor só, tudo um couro natural. Quando tinha uma cor mais escura, é porque o cara errou no costume do couro, errou e ficou mais, aí ninguém, não aprovava, ninguém queria trabalhar com aquilo, porque era feio, não era um couro bonito. Por que o senhor teve essa visão de trabalhar com o colorido? Porque foi precisão de arrumar dinheiro para dar de comer ruim. A necessidade que fez. Eu comecei a dizer a você que o meu pai deixou dez filhos fora eu. E quando eu trouxe a minha mãe com esse pessoal lá para casa, eu já tinha quatro, era cinco, aí aumentou. E eu tinha que arrumar dinheiro para dar de comer, vocês virem lá, aí eu tinha que puxar pelas memórias e fui atrás direitinho. Aí comecei a fazer as peças coloridas. Aí eu me lembro que eu fiz uma grade de sapato, eu fiz no capricho mesmo, que era para ficar na história mesmo, sabe? Eu fiz no capricho, que ninguém nunca tinha feito na vida, eu botei mesmo para ficar conhecido. Fiz a grade de sapato, que são dezesseis par, aí fui para o cara de vender, cheguei lá, o cara estava chorando que não tinha dinheiro, não ia comprar, eu fui para o vazeiro, cheguei lá, eu mostrei o cara, o cara tinha uma lojona bem grande, disse, não, eu quero sapato não, eu estou cheio de sapato aqui, olha, como é que está aí as partes dele, eu disse, não, você não tem sapato não, quem tem é eu, aí tirei de dentro da caixa, assim, ele ficou abermado, aí disse, não, faz o seguinte, tu mora onde? Eu disse, eu moro em Nova Olinda, depois deixei esse sapato aqui, quando for segunda-feira, você vem. Se eu vender algum par, eu lhe pago, ou você leva o resto. Se eu não vender, tudo bem, já era de noite mesmo, não ia atrás mais, ninguém vai comprar. Aí deixei lá, o nome do homem era Pedro Goma, um cidadão, gente boa demais. Aí quando foi na outra segunda-feira, toda segunda a gente ia para o crato, para o vazeiro fazer compra, aí cheguei lá, se eu perder meus sapatos aí, que eu já achei quem comprasse, mas era mentira, eu não tinha achado quem comprasse não, sabe? É que eu queria que... Aí ele disse, não, rapaz, você não tem sapato aqui, não, você tem dinheiro aqui. Aí me pagou tudo, passei 28 anos trabalhando só para ele. Depois que eu acertei, com essa cor do couro que eu lhe falei, com a casca do anji, que eu fiz o marrom, com a madeira da catingueira, eu fiz o branco, o vermelho fiz com o ouro-cum e misturado com o pedaú. Fiz o preto. É, fiz o preto. Aí deu tudo certo. Aí teve algumas pessoas que tinham muito nome, eram muito conhecidas, e saíram e iam visitar lá e comprar. A dona Violeta também me ajudou muito. Depois a dona Renata começou a convidar nós para a gente fazer as feiras. Aí faziam as festinhas lá na praça. Como era o nome daquela praça? Na Cearte, não é, Renata? É, na Cearte? É. Na Praça Luísa Távora, não é? É, na Cearte, é. Quando começou, era lá. A origem foi... É, pronto. É porque eu ando pouco aqui, mas era uma praça bem bonitinha. Só que não tinha aquela loja na grande lá, não. Acho que não. Não me lembro, não. Eu sei que a gente vinha, ela convidava a gente, a gente se juntava, uns 30 artesãs, e vinha fazer ela fazer uma festinha lá, todo mundo ficava certifício, no dia. A festinha era para vender, o seu expedito. A festinha era para vender. Pois é. Ainda hoje eu lembro daquelas festinhas lá. A festinha era boa, não é? Era animada, não é? É, era animada. O seu expedito, quando foi que o senhor começou, então? Que ano foi que o senhor começou com o colorido aí dos sapatos? foi em 81, 81, não é? E quando foi que a dona Violeta e o Allenberg começaram, então, a propagar o seu trabalho e dar de presente, e usar o Allenberg, sempre, não é? A sacola, a bolsa, e a esposa dele, a sandália, todo o grupo lá de Nova Olinda. O Allenberg é a mentira doidão, não é? Assim, o juiz dele é pouquinho. Aí ele chega lá naquelas carreiras doidas dele lá e diz, mas de tudo, tu trabalha bom, tu sabe fazer umas apercados do jeito daquelas de Lampião? Aí eu disse, mas qual o jeito? Ele disse, umas que tem no filme que eu vi no Recife. Eu disse, sei, rapaz. Só que eu nunca tinha feito, sabe? Então, Allenberg, que resgatou a sandália. Foi aquela doidice dele, não é? Aí ele disse, eu quero uma sandália do mesmo jeito. Eu digo, eu faço do mesmo jeito. Só que o meu pai já tinha feito uma para o Lampião, não é? Que o Solado... Pois é, você não tinha ainda tocado nesse assunto, que a sua família fazia a origem, não é? Para os cangaceiros, para o Lampião, que você não tinha esquecido de falar isso aí. Fale um pouquinho. É, mas não, chega lá. Aí vai chegar. Aí o Allenberg chega e diz, eu quero umas opercas igual àquela do Lampião. Eu digo, que diabo é que tu vai fazer com a sandália do Solado Quadrado? Tu não é ladrão. Que diabo é que tu quer se esconder do povo? Ele disse, não, mas eu acho bonito. Aí eu digo, pois eu vou fazer. Ele disse, mas como é que você faz? Se você nunca trabalhou para Lampião, ele não sabia que o meu pai já tinha feito alguns trabalhos para o grupo do Lampião, né? Ele não sabia o Allenberg. que ele tinha chegado do Goiás e a gente também se conhecia bem pouquinho. Mas eu sabia da história do que o meu pai contava e ele tinha deixado os moldes, né? Só que quando o Lampião mandou o meu pai fazer esse calçado para ele, ele mandou só rabiscado no papel. Não foi o molde já feito. e o meu pai fez e guardou. E quando ele faleceu, ele deixou um caixãozinho assim com a ferramenta dele. Aí eu olhei e estava bem direitinho. Aí eu fui, reformei algum defeito que tinha no modelo, né? E aí eu disse para o Allenberg, eu digo, olha, eu vou fazer, o modelo é o do Lampião, mas o estilo de espécie de celeiro. Porque o do Lampião era todo de couro cru, não tinha nada que colorir. Tinha colorido. Aí eu fiz a do Allenberg, o modelo é a do Lampião, mas o estilo meu, que eu ia ter os coloridos. E hoje está lá, no memorial. O tipo de detalhe que a história não sabia se tinha ido ouvindo, não deixava o rastro, né? Não sabia. É porque eu sou lá de quadrado, né? Aí, como faz a frente e uma parte de trás. Aí os caras não sabiam se ele estava indo ou voltando. Fiquei endoidar. Podia até saber que era o próprio Lampião, porque ele inventava tudo no mundo, mas não sabia se ele estava indo para cá ou para cá. Aí endoidava, avolando, não sabia, não. Então, foi na década de 80 que essas primeiras pessoas lhe contactaram, né? Mais ou menos... Foi, mais ou menos de 80 e 82, por aí assim, até 85. Que foi quando também você conheceu o seu expedito. Eu não sei exatamente quando aconteceu. Eu sei que, quando eu ia para o Cariri, porque tem toda a história do artesanato que começou no primeiro governo do Taço, em 86, que a gente fez uma pesquisa mais intensa do primeiro para o segundo governo, que foi para saber onde tinha as localidades que... O couro, a renda, o labirinto, quais eram os municípios onde se produzia melhor e aonde e quais eram as deficiências. E a gente se encontrou. Agora, exatamente a data quando... Não sei se expedite, sei que a gente se cruzou, não é? O senhor deve ter iniciado aí, mas o Taço entrou no governo em 86, 87. Eu sei que eu conheci antes dos anos 90, mas intensamente que a gente trabalhou para valer o artesanato, foi mais no segundo governo, a partir de 95, que a gente fazia treinamentos, levou, sei lá, levou muitos arquitetos, decoradores, designers, pode até ter alguém que esteja aqui agora, era o Maurício Carlos, a dona Guelma Marinho, gente na área das mais diversas tipologias do artesanato. Do seu expedito, eu acho que ele já era mestre mesmo. Ele não precisava de ninguém, não. Só não tinha o título ainda de mestre. Mas era um grande mestre. Já trabalhava. E Violeta foi você que levou também. A dona Violeta veio de Paris e foi ser secretária de Cultura. E ela realmente era apaixonada pelo Ceará. E ela, de origem, é do Crato. O marido era que acho que ainda vive o seu Pierre. A dona Violeta trouxe o seu Pierre. E o seu Pierre acabou que ficou morando na casa de origem dela lá. que ela nasceu em Anaripe, só que a casinha dela que ela ficou porque ela foi reitora do Crato depois. É, no Crato. E aí ela trouxe o marido, e que o marido teve sorte e ela deu sorte para ele. Mas a dona Violeta tinha uma cabeça de outras épocas para ela. Ela deve estar feliz lá em cima que ele está feliz, com certeza. A dona Violeta foi uma das pessoas que também me ajudou muito a levar o meu trabalho até fora do Brasil, sabe? Porque ela tinha um conhecimento grande lá para onde ela morava, né? Eu acho que era na... Paris. Paris, né? Paris, é. Pronto. Aí, aquele pessoal, tudo amigo dela. Eu nunca vi ter amigo que nem ela tinha. Muito. E, às vezes, ela ligava. Espera aí, não vai dormir cedo, não, que eu vou chegar aí com uma turma que vem de fora para lhe visitar. Eu não queria vir muito cedo porque os artistas famosos aí têm medo de andar no meio do povo, né? Aí eu ficava esperando. Até 10, 11 horas ela chegava, aí eu entrava para dentro da oficina e comprava e depois deixava a culpa, às vezes deixava lá para eu mandar depois para o pessoal. Ela me ajudava bastante, a dona Violeta. Aí é assim. Vocês pedem, a gente vê um segundo momento mais recente, esse é um primeiro momento na década de 80, onde essas primeiras pessoas começam a ter esse olhar para o teu ofício, para o teu trabalho, ali de fora da região. E hoje a gente vê, mais recentemente, uma turma jovem que foi até o senhor também. Na moda, a gente tem a nossa querida Gisela Frank, que está aqui, que também assinou uma coleção com o senhor, de moda. A gente vê Ronaldo Fraga, a Cavaleira também, fez um desfile com o senhor. Até no cinema, seu expedito assinou a roupa do Marcos Palmeira no filme O Homem que Desafiou o Diabo. E, mais recentemente, no design, onde a gente tem os irmãos Campana, que convidam o senhor para desenvolver, junto a eles, uma linha de imobiliário. A gente queria saber, é uma curiosidade minha, se essas pessoas também acrescentaram no teu trabalho, se isso modificou alguma coisa da tua linha, do teu trabalho, do que você faz. Se hoje você sente que é diferente por conta dessas ações em conjunto com essas pessoas desses diversos segmentos. Não, isso é legal. A gente vai ter essas passarias com esse pessoal, porque... Mas, quando eu comecei a divulgar o meu trabalho para fora do Ceará, foi bem muito... Achei interessante isso, porque eu não era muito conhecido, só era mais conhecido na região. Quando eu passo a levar o trabalho para desfile, para novela, para filme, para essas pessoas, aí foi ficando mais conhecido, e o pessoal foi procurando mais, e essas pessoas que eu já fiz passaria com essas pessoas que você falou, eu tenho que agradecer muito a Deus e esse pessoal, que eu acho que também me ajudou bastante, e ainda hoje ajudam, não estou dizendo que já ajudaram, não, ainda hoje vão ajudar, não é? Divulgando, e levando para fora. Os Campana, por exemplo, foi por acaso, eu não sei se... porque uma vez eu fui dar uma oficina lá em Bercioca, em São Paulo, e aí uma pessoa me ligou e queria conversar comigo, eu digo, pois venha para cá, que nós conversamos, mas ela foi, não deixaram entrar, não era, não tinha como ela ir lá onde eu estava, tinha que ter contratado, ajustado, antes uns três meses, parece, para poder entrar, não é? Mas aí a gente se encontrou em São Paulo, lá no aeroporto, e aí a gente combinou para fazer essas festas para ele, e eles mandaram para lá, e a gente fez, deu tudo certinho, e hoje a gente está trabalhando, tudo junto, graças a Deus, tudo bom. Então, eles que contactaram o senhor, que lhe procuraram, não é? Me procuraram, porque eu não sabia quem era campando no mundo, não, eles foram atrás dela. Renata? Eu acho que eles têm uma sensibilidade, não é, Bia? Muito grande para artesanato, porque a gente vê essa cadeirinha com as bonequinhas, Fernando, eu acho que era de uma localidade que a dona Ruth Cardoso trabalhava, do artesanato, solidário, então ele foi atrás, como agora, quando ele veio naquele dia que eu levei lá na loja, ele ficou encantado, ele disse, agora eu quero trabalhar com areia colorida, ele está lá, já fez o contato com a Mavigné, que naquela época também foi uma das artesãs, uma tipologia que cresceu e ficou famosa e continua muito bem, que me deu uma alegria enorme. Cadê a Lúcia Galvão, que eu fui na Casa Cor semana passada? E ela me mostrou a foto, que as meninas da Casa Cor fazem desde o início uma premiação para artesanato, elas também gostam de artesanato, a Neuma, a Nereide, e desde o início da Casa Cor. Então, em 1999, eu fiquei surpresa, no dia que da exposição, ela me mostrou a foto, disse, olha aqui, você comigo, Renata. Aí era o lavabo, e ela ganhou o terceiro lugar, e nesse lavabo, ontem que ela me mandou a foto melhor, eu pude ver, é lindo, o contorno todinho do lavabo é em areia, na nossa areia colorida, com barquinho, sabe, seu expedito? Ficou lindo. E aí, eu fui, semana passada, na Casa Cor, e ela me mostrou, o trabalho agora dela não tem areia colorida, mas ela pediu uma avenir, uma peça, uma avenir fez, ela está lá, porque parece que ela fez vários anos de Casa Cor, e achei legal, tipo memórias dos anos que ela vem fazendo a Casa Cor, e eu acho que, talvez, essa foi a primeira, não sei, em 1999, e ela ganhou esse prêmio, que foi, acho que importante, ela devia ser nova, arquiteta, então, e aí, os Campanas querem fazer, e eles visitaram a loja do Menlar no Iguatemi, um deles, porque o outro não estava, então, aí ele ficou encantado e ficou, ele quer palha, ele quer areia colorida, mas não vai ele largar, não, ele quer continuar fazendo suas coisas, o seu couro ele não larga mais, ainda bem que a gente pode comprar aqui pertinho de você, e pode encomendar, mas, então, eu passei muito tempo trabalhando com artesanato, que é uma paixão minha, acho que da minha mãe, eu gosto das coisas da gente, da nossa cultura, das nossas raízes, e, quando está assim, se envolveu em política, o meu trabalho foi muito no sentido de dar emprego, de querer que melhorasse a vida das pessoas, nunca essa coisa de dar, dar, era mais de ensinar a pescar a pessoa a se virar e vender, não é? E ir lá para aquelas festinhas, a gente ir para as festinhas, não é? lá na Céate vender. E, aí, teve essa pesquisa, e, depois, teve esse momento, teve o lançamento do livro, teve esse contato com os designers, com os consultores que iam nas localidades, no Estado inteiro, e, depois, a gente viu que o problema era comercializar, e, aí, o Estado, então, abriu a Céate, lá na central Dona Luísa Tavra, abriu uma no aeroporto, novo naquela época, abriu no Dragão do Mar, que era novo também, e eram localidades que tinham os produtos do seu expedito, de muitos artistas nossos. E, há muito, muito tempo, que eu não estou, quer dizer, eu ficava aflita de ver, eu ficava inventando, comprando sem parar, para mim, a renda da terra que as artesãzinhas não querem mais fazer, e um dos motivos que me envolveu foi que, no primeiro governo, foi que os pais tinham vergonha, diziam que não dava dinheiro, que não vendia, ninguém valorizava a profissão deles. Isso me entristecia, porque eu dizia como uma rendeirinha faz a coisa mais linda naquela almofadia, passou dias, meses fazendo, e como que a neta, a filha, não quer aprender? Então, aí, a gente passou a qualificar melhor, a padronizar, a trazer inovação, graças a esses consultores, a dar cursos com o Sebrae, com o Banco do Nordeste para ter crédito, para que eles pudessem comprar, adquirir em associação, para baratear os valores. vocês pedindo que o senhor já tinha, muitos deles tiveram que fazer a associação, o senhor já tinha essa família grande, que eram dois mais quatro. Eu comecei também, eu comecei ainda a formar uma associação, para poder ter crédito lá no Banco do Nordeste. Tinha que ter associação. e aí a gente continuou, depois a gente acabou a associação, aí eu continuei sozinho, aí formei uma oficina escola expedito celeiro, aí criei só para o meu nome mesmo. Graças a Deus, a gente está mantendo isso lá. Eu gosto muito de ensinar mais a família, porque a família tem sangue e cada pessoa que procura uma arte é porque ela nasce com o dom. Se não tiver o dom, é perdido você gastar dinheiro com ele. E também eu falo para todo mundo, eu digo, olha, eu gosto de ensinar vocês, mas não é obrigado vocês aprenderem, não, você aprende se quiser, você procura o que você gosta, porque eu trabalho com cor até hoje, mas para mim eu não considero o meu trabalho não é um trabalho, eu a considero é uma brincadeira que eu tenho, um esporte que eu tenho, eu não considero um trabalho. É porque você tem paixão pelo que faz, Ah, se todo mundo na vida encontrasse, através do seu talento, do dom de Deus, ser feliz produzindo com as mãos o que faz e podendo vender depois. Essa vocação, essa vocação, é muito lindo. Tem que ter vocação. Mas se eu só continuar, então, aí eu fiquei há muito tempo sem ter contato com os artesãos, só fazer, comprar. Eu ficava com pena de saber que eles estavam parando de ter associação, que não tinha mais tanta qualidade. E foi, acho que foi o ano passado, em maio, teve um programa na Globo, que era o Camarote com a Mária Luquete, uma repórter da Globo. Ela lá em Aquiraz, falando, Ah, o Ceará não produz mais nada, o artesanato está se acabando, aqui não está mais nada bonito, não tem mais apoio, suporte. E me deu uma aflição de puxa, me dediquei tanto, eu fiquei tão infeliz que eu passei uns dias sem dormir. Aí eu mandei um livro para o Camarote, sabe aquele da televisão? E aí eu mandei, e ele disse que era uma pena o que estava, porque nem todo mundo estava dando tanto valor. Há uma coisa que você, aqui no Ceará, você não tem que ensinar, as pessoas sabem. E com o trabalho deles, eles produzem, e eles ganham, ganham pão como seu expedito. Era só o meu sonho a vida inteira, era descobrir esses talentos todos que a gente tem em áreas das mais diversas possíveis, e fazer eles se sentirem orgulhosos, felizes, como o senhor tem essa felicidade que o senhor produz com prazer. Se todo mundo encontra na vida, se você quer ser pintor, ser pintor com prazer, se você quer trabalhar com moda, que você disse que trabalha, sentir prazer, felicidade, se todos nós na vida pudéssemos encontrar essa alegria de descobrir quem a gente é e qual foi o presente maior que Deus deu para a gente, para a gente produzir e fazer outros apreciarem aquilo que a gente faz. e gostarem de estar perto da gente e vendo o que a gente faz bonito. Então, daí, a partir daquele momento, eu me encasquetei, eu digo, eu tenho que fazer alguma coisa, não é pedindo o taço lá no Senado, procurei, vamos lá, juntei, porque aí, no Iguatemi, eu fiquei duas, três vezes por ano, a gente sempre fazia feiras, mas eu me sentia impotente de não estar podendo ajudar mais essas pessoas. Corri lá no Newton, Newton, vamos lá, não pode ter de novo esse crédito, parece que tinham terminado, não sei se estava havendo mais o crédito, o Sebrae não estava dando, sei lá, os suportes que as artesãs e artesãs queriam. E daí, sempre esbarra no problema da comercialização, é aí que é o problema, sempre foi esse, e é esse o ponto que, então, quando foi em agosto ou foi setembro do ano passado, eu disse, vou fazer um espaço para o artesão, pronto, está lá, a loja do bem é essa, hoje a gente tem mais de 100 artesãos, a ideia é de crescer no Estado inteiro, cada vez que eu tenho ido, vezes para o outro interior agora, sempre tem pessoas que fazem coisas lindas, e são, no momento, acho que 28 municípios, e agora ficou definitivo, porque, inicialmente, a gente começou uma brincadeira, seu expedito, e agora é uma ONG. quem põe o produto lá, aliás, eu vou dar uma dica para vocês, me disseram que o seu produto, sua sandália, estava valor duas vezes a que estava lá na loja do bem, por aí afora, e você sabe que tudo o seu entra, é um valor percentual mínimo, só para fazer circular uma coisa, 5%, sei lá, o transporte, e está lá, não tem que pagar a loja, está lá, e você, está ou não está vendendo o seu expedito lá? Está vendendo, sim. Agora sim. Graças a Deus. E aí, me disse, aliás, foi o Campana que disse, o Campana disse que ele foi lá, não sei lá, no mercado, não sei onde, ele não estava com os assessores dele, se como vocês só vendem por isso, eu digo, é o preço que chega, a gente bota o percentual só para vender, a gente quer vender, a gente quer ajudar, a gente não está ficando com dinheiro, não, a loja deles. Aí, ele foi, foi por ele que eu soube. A loja do bem, antes, ela funcionava só perto do Natal, era temporária, não é? A loja do bem é um projeto que o Guatemi fez durante uns três anos, vendendo uma latinha, depois umas bolinhas e estudar, sempre ajudou instituições com câncer, ano passado, foi uma irmãzinha que tem uma casa para meninos com problemas de droga, mas aí a gente juntou as duas coisas, aí a gente juntou e, realmente, a ideia era provisória, mas eu vi que tinha margem para ficar, e aí eu briguei, briguei, ainda ficou com a loja mais bonita agora, que não sei se você já foi lá, seu Expedito. Não, fui ainda não. Então, tem que ir. Essa está maior, mais bonita, com mais vitrine. Aí, seu Expedito já fez um espaço lá no Iguatemi, também, que é lindo, aquele espaço todo azul rei, colorido. Ficou lindo, lindo. Então, quem quiser comprar suas coisas, tem lá. Eu faço propaganda e a ideia que eu quero é de trazer cada vez mais o artesão que queira expor, produzir, que tem dificuldade de fazer circular, vender, comercializar, esse é o nosso intuito. Pois não. Quero continuar com a nossa parceria, não é, seu Expedito? Não, é, você está falando a verdade, tem que fazer isso mesmo, porque eu gosto da arte, de trabalhar no artesão, no artesão, porque não precisa de capital para você trabalhar. você tendo dinheiro para comprar uma agulha de fazer crochê, né, e comprar um novelo daqueles fios bonitão que tem para vender, é barato, aí você começa, você faz uma roupa, uma saia, uma blusa, faz tudo com aquele bem barato, o vestimento é bem baixinho, com nada, porque quando eu comecei, eu nem tinha, eu não tinha nenhuma máquina de costura reta, assim. aí eu mesmo fiz a minha ferramenta para eu trabalhar, e hoje eu já pude comprar algumas máquinas, mas eu também não gosto de máquina, porque o trabalho que eu gosto de fazer é tudo à mão mesmo, porque ela tem me oferecido para eu sair daqui do Ceará para alguns capitais, por aí, aí peleja para eu ir me dar uns pontos lá, me dar a máquina, me dar tudo, paga salário bem para eu ficar só nas fábricas deles, eu digo, não, mas vamos sair daqui dessa cidadinha pequenininha, um trabalho tão bonito nesse seu, o que você está fazendo aqui, vamos mais nós para São Paulo hoje em dia desse lado. Eu digo, não, lá também já foi pequenininha, a cidade lá, que está grande hoje, mas já foi pequenininha, e ela só cresceu porque o pessoal foi procurando, do mesmo jeito eu quero trazer vocês para aqui, para Nova Alíndia, que é para crescer. e ela não está ajudando, obrigado, não está ajudando só as pedras de celeiro, está ajudando todo mundo, porque aqueles grupos de pessoas que passam oito, dez, quinze dias lá, junto com a gente, um compra a minha sandália, mas vai lá nas pessoas que fazem rede, compra uma rede, vai lá, se hospeda, dorme, almoça, janta, bebe cerveja, bebe cachaça, compra cigarro, faz o que quiser, e tudo é lucro, não é? facilidade, não é isso? Verdade. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu sozinho, lá em São Paulo, chego lá, vou fazer o que o povo vai me mandar, vou fazer, faça isso aqui, faça isso para lá, eu digo, vai, para o inferno, eu não vou nada, eu quero que você venha para cá, e graças a Deus que está dando certo. E são quantas pessoas na oficina, seus pedidos? Como lá na oficina, eu vou trabalhar à vontade, tem uns que estudam, de manhã para meio dia, outros de meio para tarde, outros à noite, aí tem dia que tem 10, tem dia que tem 15, tem dia que tem 20, mas é assim, aqueles mais velhos, por exemplo, os meus irmãos, já estão com a cabeça branca igual a minha, aí eu separei, botei para trabalhar em casa, sabe? Porque eles têm FI, tem Norte, tem G, tem tudo, e ali, está aumentando o ganha-pão deles e a produção nossa, né? e aí eu faço o modelo e o molde, eu com o menino meu, o Maninho, que é o esposo de ironia do que ele tem comigo, ele, hoje ele só corta mais papel, só fazendo modelo e molde, e nós passamos, o pessoal que trabalha com a gente, e ele se enrola por lá, mas corre lá para casa, a gente, a gente, tudo direitinho. Eu digo, olha, vocês capricham que lá para onde a gente fornece essa matéria-prima aqui, esse material que a gente faz, são muito indigentes. Se tiver um defeito, aí eles vão receber, aí não vai dar para mim, nem para vocês, vamos todo mundo fazer direitinho. E por isso é que eu levo tudo lá para casa e olho, de cada uma peça que chega lá, eu olho, mais iranido, essa que anda comigo, e o Maninho, e olha, se tiver aprovado, a gente marca, se não tiver, volta para ajeitar. E aí, graças a Deus, está todo mundo trabalhando, mas eu acho que eu tenho umas 38 pessoas de outro trabalho. Isso aí é muito importante o que o senhor está dizendo, porque quando a gente começou a ver essa coisa do artesanato, umas pessoas faziam de um jeito, outras de outro, de um tamanho, de uma cor, não mantinha um padrão, uma qualidade, e isso que o senhor está dizendo, por isso que o senhor tem o sucesso que tem, porque o senhor faz bem feito, bem acabado, com as proporções corretas, além de ter a criatividade natural que o senhor cria, o seu objeto sempre é inovador, é diferente. Agora, isso é fundamental o que ele está dizendo para o artesanato, porque se você faz uma coisa de um jeito, depois de outro, e não mantém o padrão, nem a qualidade, você vai, perde o seu cliente, perde o comprador. Então, o senhor é o que é por causa do seu perfeccionismo, por causa do seu empenho, do seu trabalho, da sua dedicação, do seu talento, e de ter conseguido, inteligentemente, juntar a família de uma forma a ser um grupo produtivo. Eu quero dizer para ele, eu quero que o pessoal venha lá para o Cariri mesmo. Eu não sei se todo mundo conhece o Ceará, é muito lindo o Cariri. Lá tem a arte popular, que é linda, aquelas coisas de madeira, de barro, as redes, é uma área muito rica, muito cheia de coisas especiais, a região do seu expedito. Então, é legal, isso que o senhor está dizendo, eu não vou lá para São Paulo, morar lá, eu quero que venha aqui, Nova Linda, e faça o povo circular, gastar, beber a cachaça, fazer uma enquete. Aqui, quem conhece Nova Linda, levanta o braço. Gente, e se não tivesse seu expedito, quantas pessoas iam conhecer Nova Linda? O Cariri é responsável pela melhoria do artesanato cearense, principalmente na CEAR, eu digo hoje, sempre, que existe antes e depois da dona Renata. E eu, particularmente, tenho um agradecimento muito grande, porque eu introduzi as populares lá, e foi muito difícil as primeiras peças que eu levei do Nino, não gostaram, e a senhora estava na porta da loja, não sei se lembra, com a Márcia Gerissati, a senhora perguntou que peça era aquela, ficou com a peça, comprou, e me pediu, eu viajava todo mês, passava uma semana no Cariri, que quando eu chegasse com as peças, escolhesse três ou quatro, ligasse para a Márcia, se a senhora gostasse, ficava. Mas a medida padrão foi dela, porque realmente, como ela falou aí, chegava, não tinha três, quatro dualhas de bandeja do mesmo tamanho, na época da mesma, fiz parte dessa equipe, que a gente foi fazer as medidas, PMG, e da medida padrão. então, reafirmo que o artesanato do Ceará e, principalmente, a Cearte, deve muito à dona Renata Gerissati e tem antes e depois da dona Renata. Eu fazia questão de lhe falar isso pessoalmente. Muito obrigado. Eu queria tirar só uma dúvida com o mestre expedito, a respeito do chinelo, do Lampião. Ele foi criado, ele foi desenhado pelo seu pai ou pelo próprio Lampião? O próprio Lampião desenhou num papelzinho, só rabiscou assim, riscou, por exemplo, o solado, quadrado e fez a peça e o meu pai completou, fez o molde, fez o modelo e fez as opercadas todas. Que não era bem opercada, o nome era que na época que o meu pai fez o calçado para o Lampião, não era sandália Lampião, chamava cobertão, sabe? Porque era uma peça que cobria o pé todinho, só tinha uma vaguinha aqui, no tornozelo aqui, somente, o resto era coberto igual a um sapato, que era para poder ele andar no mato, pisar nos espinhos e não se furar. Aí, mas chamava cobertão. A ideia para disfarçar o andado da polícia, então, foi do Lampião, de criar o chinelo quadrado, com o solado quadrado. foi ele que criou. Então, ele, além de cangaceiro, era design, então. Ele era cangaceiro e era metida estilista. Estilista, fashion design, no caso. Tem muitas peças que ele fazia, por exemplo, o chapéu, aquele chapéu que tem aquelas estrelas, ele fazia tudo, quando tinha um tempinho, ele fazia. mas depois começaram a apertar ele demais, ele perdeu o tempo, aí já não deu mais. Por isso foi que eles acharam o meu pai, o meu pai também trabalhava em fazenda, dentro do mato, e eles descobriram ele, e meu pai fez algumas peças para ele, deu o pedido que ele queria. Tanto que o meu pai, quando soube que que tinha feito essas apertadas para o Lampião, só que ele não estava conversando com o próprio Lampião, ele estava conversando com o cabo de Lampião, que o Lampião mandou. Aí, quando ele entregou, ele perguntou, disse, agora Raimundo, o meu pai era Raimundo Pinto de Carvalho, mas conhecido para o Raimundo Celeiro. Você disse, é para que você fez essas apragatas, eu vou pagar o valor de dois par. Aí meu pai disse, sei, foi para você que mandou fazer, ele disse, não, mais ou menos assim, você fez para o Coronel Virgulino, mas, olha, aí diga logo quanto é, foi metendo a mão do bolso para pagar, meu pai ficou logo e foi tremendo, não sabe, disse, não, não é nada não, pode levar, pode levar, não, 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 eu vou pagar, não, vai embora, não deixa isso para lá. Aí, depois, o próprio Lampião mandou um punhal desse tamanho assim para o meu pai, ainda hoje, eu guardei para botar no memorial, mas o Alan Berg não deixou eu botar, não, não, disse, não, eu não guardo isso aqui, não, que isso é muito perigoso. aí eu guardei, está lá em casa guardado. Lá em casa é duas ruas, uma rua do lado da sombra ou a outra rua do lado do sol. Como eu morava do lado da sombra e a oficina do lado do sol, aí eu fazia uma cadeirinha pequenininha, que nem essas que vocês estão sentados aí, o meu menino pegava, quando chegava uma pessoa, não tinha uma cadeira para sentar, ele levava para o lado da sombra, aí quando fazia sol, trazia, o povo ficava doido sem saber onde ela se sentava, aí eu disse, eu vou inventar o seguinte, aí mandei o carpinteiro fazer uma cadeira com quatro lugares, feito daquelas linhas bem furnidas, uma madeira bem boa, para ficar bem pesada, que era para o menino não poder levar para um lado e para o outro, aí o menino chegava, pegava em uma ponta, dois, três meninos, e um gonzá, e não levava para a cantinha, eu disse, rapaz, aí aqui é a cadeira, eu quero ver agora, aí depois eu botei, eu fiz o assento da cadeira, eu fiz com couro cru, marcado com cinete, aquelas batidinhas com cinete, sabe, que é o estilo da guardapa da cela, e você faz, você dá as pancadinhas aqui, vai fazendo um desenho parecido com a tua roupa aqui, ó, papapapá, batendo, fica bem legal, fica bonito para caramba, aí quando eu, o pessoal foi vendo, e disse, ah, não quero um, aí foi começando a me pedir, né, é individual, aí eu comecei a fazer, só marcado com cinete, batido, aí depois eu fiz, tirando só as tirinhas, e fazendo os quadradinhos, e fazer a cadeira, ficou bonito para caramba, todo mundo queria comprar, aí eu digo, não, mas agora eu vou criar, aí eu criei uma cadeira para uma pessoa que trabalhava aqui em Fortaleza, o nome dele é Raimundo, que ele morava no, depois do Crado, e ele passou lá, e aí me pediu, está dito, eu quero que tu faça uma cadeira dessa, mas tu bota o desenho da cela, aquele desenho que tu faz na cela, tu bota nessa cadeira aqui, aí eu disse, será que tu vai prestar? Ele disse, vai, homem, aí eu, ele mandou as cadeiras, e eu fiz o desenho, aí fiz logo os coloridos, aí eu, quando eu terminei, achei bonito, né, aí peguei o mesmo modelo que eu tinha feito, as que eu estava enganando no menino, para ele não sair com elas, que era pesado, aí fiz no estilo do sofá, que é aquele que você tem lá no, no Iguatelino, aí comecei a fazer os coloridos, e o povo foi achando bonito, e foi pedindo, e eu fui caprichando mais, enquanto morro para achar bonito, mais a gente capricha, para achar mais bonito ainda, que para vender, né, aí depois que o menino dos campanas, viram as cadeiras, aí perguntaram se eu topava, vou fazer uma parceria com eles, para fazer aquele trabalho, no remoto dele, né, só que o meu é madeira, e o dele é, estrutura metálica, aí eu disse, não, vou fazer o seguinte, você manda uma, lá para a oficina, a gente vai fazer o trabalho em cima, e depois você, se aprovar, a gente fica, continua, vamos fazer a parceria, isso não dá certo, tudo bem. Eles mandaram um desenho, ou o senhor fez e mandou para eles? Quando eles foram lá em casa, para aprovar o trabalho, eles começaram a desenhar, aí eu não aceitei, eu digo, não, eu não, se for para vocês desenhar, para me fazer, eu não topo não, porque se eu for aceitar, eu não sou espécie de ser lendo, né, aí por que eu vou aceitar, né, eu digo, se eu vou fazer uma, se der certo, se vocês gostaram, e der tudo bem, e não acertar o preço, tudo bem, se não, eu tiro o material, que eu apliquei em cima da sua armação de cadeira, e você leva para a sua casa, e não tem nada, está acabado, está acabado o projeto, né, mas, graças a Deus, que é a primeira que eu fiz, aí eles aprovaram, ficaram encantados com o trabalho, aí eu digo, tem uma coisa também, vocês podem pedir as cores que vocês gostam, as cores que vocês gostam, pode pedir que a gente aplique em cima do trabalho de vocês, qualquer coisa, espelho, cadeira, o que vocês quiserem, mesa de centro, aí eles, tudo bem, aí quando eles mandam, eles já nem pedem mais as cores, porque a gente já sabe que ela é as cores que eles gostam, e a gente procura desenvolver um trabalho que agrade o cliente, porque, às vezes, você perde um trabalho, você é imunitigente, e acha que tem muito dinheiro, aí quer humilhar o artista lá, e aí fica feia a peça, aí você... O artista é que sabe, né? É, você deixa à vontade, deixa à vontade, não, conta, faça do jeito que você acha que dá certo, aí a gente faz no capricho, porque aí quando você vai fazer um trabalho, você está vendo o que é que você está precisando na aplicação, não é? Você que é arquiteto, você sabe disso. Você faz um desenho aqui, mas você sabe que está precisando de outro lá na frente, aí você vai conversando com aqueles primeiros, aí tudo está certo, quando você é fim do trabalho, está tudo com um portozinho, está tudo, cada peça em seu lugar, está tudo legalzinho. É por isso que eles pararam de pedir as coisas, não, faça lá do jeito que você gosta, não é? Está bom demais. Seu expedito disse que chegaram os estilistas lá em Nova Olinda e começaram a desenhar, não foi, seu expedito? Eu quero uma roupa assim, eu quero desse jeito, dessa cor, o corte aqui, aí seu expedito disse, está ali as máquinas e está ali o couro. Pode fazer. Porque eu só faço do meu jeito. Eu acho o seguinte, se eu for mandar você fazer um trabalho para mim, você que é artista, não sou eu, porque se eu soubesse fazer, eu mesmo fazia, não ia atrás de você. E para que você vai chegar lá dando palpite? Deixe a gente fazer, se não agradou, não deu certo, não ficou legal, você tem o direito de reclamar, mas enquanto não, deixei à vontade, certo? Aí, eles ficaram desenhando lá, dizem, eu quero assim, 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 eu digo, está aí a máquina, está aí o couro, está aí o couro, está aí o couro. Não, eu não disse que ele não aceitava, um falou para o outro assim, aí eu digo, não, vou fazer. Aí deu tudo certo, graças a Deus, deu tudo bem. Quando eu comecei a fazer as peças coloridas, foi obrigado a eu fazer com todo sacrifício, do jeito que eu comecei a falar. Eu curti o couro, eu me obriguei, quando apareceu sintético, plástico, essas coisinhas fininhas, boas de todo mundo trabalhar, o que foi de costume pobre que tinha, quebraram tudo, se acabaram. Aquele sapateiro, que tinha muita condição, formaram, botaram logo uma fábrica grande para fazer calçado, e pegaram aquele sapateiro em pobre que ficava ganhando pão ali, até no meio da rua, batendo aqueles freguinhos para ganhar dinheiro, eles botaram dentro da fábrica, porque o material era barato, era fácil, bonito, e aí continuaram as fábricas, com muito resultado. Mas eu, como eu sou ignorante, aprendi, foi no mato a trabalhar, e aprendi com o vaqueiro, e o material, o couro legítimo, que é um couro que, ainda hoje eu trabalho, ficou difícil de eu comprar, porque não tinha onde. Aí, o que eu fiz? Eu formei um costumezinho, que chama um costume casca de pau, que é tirando a casca da madeira, lá na mata, levando para o costume, botando o couro. Aí, eu comprei um figurifo, lá no açougue, lá em Nova Olinda, aí eu comprava um animal, nas fazendas, abatia, vendia carne, ganhava o couro, curtia, tratava, pintava, fazia sela, sapato. O senhor é um empresário, não é? Não, a obrigação de fazer isso, para ganhar o dinheiro, porque não tinha, na época, não tinha mais o material, para a gente comprar. Aí, eu me obriguei a fazer tudo isso, comprava um animal, lá na roça do fazendeiro, e abatia, vendia a carne, o couro, eu curtia, tratava, fazia qualquer peça. Mas, hoje, hoje, antes, quando eu estava nesse maior sacrifício, eu conhecia um curtum, no Uricuri, conhecia outro no Açaré, conhecia outro no Juazeiro. Aí, eu ia comprar o material, e ele disse, não, eu só tenho natural, tudo é natural aqui. Aí, eu digo, amor, você tem que fazer o couro, é couro com as cores que a gente precisa. Ele disse, não, mas por que você está precisando dessas cores? Eu digo, porque eu não mudei o estilo do meu trabalho agora, e eu vou fazer assim. E você tem que comprar a tinta, para fazer azul, amarelo, vermelho, preto, essa coisa toda. Ele disse, mas será que tem futuro? Eu disse, tem, rapaz, eu já sabia que tinha futuro, que eu estava com o maior sacrifício, eu vendendo, não é? Aí, o Curtumo era, o Curtumo de Santo Agostinho, que adiantava Agostinho. Aí, apareceu a internet, e eles começaram a pesquisar, encontraram o material próprio, para fazer o couro. Aí, eu hoje, lá de casa, eu dou um grito, lá no Curtumo. o Curtumo cresceu, o Curtumo cresceu, em Recumo, estou até 300 empregados no Curtumo, e depois foram comprar uma máquina, e hoje, quando eu chego lá, há um monte de coisa para fazer, eu ligo lá de casa, digo, eu quero amarelo, preto, vermelho, marrom, beijo, tudo isso, e eles fazem, achando graça, e quando terminam, mandam lá para casa. Eles encontraram a matéria-prima, que dava o... O pigmento, não é? A minha curiosidade, como que dá o tom? É uma tinta específica, que tinge o couro, uma amarela, azul, o vermelho, o senhor não usa mais nada dessas plantinhas aí, o urucum, então, é uma tinta específica, que tinge o couro, porque ele não desbota, ele é bom, ele é bem feito, não fica, não mancha. Então, como que é feito esse, foi isso que você perguntou, o processo hoje, de como é feito esse tingimento, que tinta, é uma tinta específica, assim, e é o seu pessoal que tinge também. Eles pesquisaram na internet, encontraram essa tinta, não é brasileira, não, viu? É encontraram essa tinta com o maior sacrifício, e hoje eles fazem na maior facilidade, e eu, quando eu fazia, era com o maior sufoco da vida. Mas o senhor já compra o couro pigmentado, ele já escolhe a cor, ele já compra no curtume, as cores, ele já encomenda as cores que ele quer. Porque nesse... Esse processo também, a sua família que já faz, o curtume não é seu, o processo do tingimento, são outras pessoas que trabalham a parte da sua associação, do seu grupo familiar. O curtume é meu também. Não, não é meu não. Era meu quando eu matava um boi, tirava o couro e curtia. Era só um boi ou dois. Hoje eles compram carradas e carradas. Mas você está dando emprego para esse pessoal. Estou botando eles para trabalhar. Pois então. E aí o pessoal começaram a fazer... Quando ele disse que emprega 28, que ele disse eu, eu fiz 38, é muito mais. Você esqueceu do curtume, e de quem tinge, de quem corta. É, porque tinha um curtume lá no Uricuri, que estava quase parando. Aí eu incentivei, eu digo, rapaz, vocês têm que fazer o couro, é desse jeito aqui. Aí passei as qualidades que eu estava precisando, e eles meteram a rifa para cima. Hoje o curtume está uma beleza. Porque hoje não é só eu que compro a matéria-prima. Tem muitos que trabalham, tem muitas pessoas que trabalham com toda a cor de vaquita. Aí eles vendem muito. Aí tem que fazer bastante mesmo. Mas, na época, era tudo natural. Quando você precisava de fazer uma peça diferente, a gente que fazia a tinta. Porque a tinta do patricídio não dava de couro. Você tinha que fazer a tinta para poder fazer a peça, a gente que queria. E o coração, seu expedito? O coração é... Eu não sei bem fazer um coração nos dedos, não. Sei fazer no lápis. Aí, quando eu fui fazer as peças dos meninos, dos campanos, ele disse, você faz isso? O que é que toda pessoa vai fazer, você tem um coração? Bota um coração. Eu digo, é porque eu faço de todo coração. você não sabe? Aí, lá perto, lá de casa, tinha um vaqueiro velho. Ele mandava o povo fazer a roupa de couro para ele. Aí os caras faziam e não botavam o coração. Porque o vaqueiro adora dois corações, um de um lado e o outro, quando ele sai com a roupa de couro para ele campear. Aí os caras não faziam os corações na roupa e eles não queriam, não. Não, a humanidade faz de fazer, porque ele bota os corações bem bonitos aqui. Aí eu aprendi a harmonia do pessoal que usa peça de couro. Porque dá aquele coração, você puxa para onde você quiser. Você faz o que você quiser com aquela perninha do coração. Com aquele signo do coração. Então, já era uma tradição dos vaqueiros. Você faz um coração bom, um coração ruim, um coração bonito, um coração feio, um coração longo, um coração curto e faz todo o jeito. É a minha barca, é aquilo ali. Seu expedito de hoje tem falsificado, não é? Já tem seu expedito falsificado. Tem. Tem, tem. Com coração, sem coração, mas estão falsificando seu expedito. É, o meu menino briga porque eu não corro atrás. Eu digo que eu vou nada, porque a pessoa que que contém as outras pessoas já é humilhada. Isso aí é uma pessoa que não tem arte, não é um coitado, não é? Deixa ele se virar, não é? Então, você está dando emprego para outras pessoas, mais ainda. Está dando emprego para os falsificadores. Para os ditadores. Para os ditadores. Gente, acho que é isso. Queria agradecer vocês estarem aqui, especialmente, dona Renata, e seu expedito, que é uma honra estar aqui com a gente. Tenho certeza que está todo mundo aqui muito emocionado e muito feliz da sua presença. E muito obrigada. quem devo agradecer sou eu, que está aqui em uma festa tão bonita nessa aqui. A plata é com... Todo mundo... O povo bonito, não é? Todo mundo bonito aqui. aí eu espero que cada um desses daqui vá lá em casa e comprometa uma sandália aí. É para aumentar o capital da meninada, não é? Estão precisando, não é? E eu quero agradecer a dona Renata pelo convite de estar aqui com a gente, todo mundo. Foi o da Bia, o Bilton, o Marcos Pelinjeiro. E você também está aqui, mais nós. Ana Virgínia. Eu quero que um dia vocês vá, todo mundo lá na oficina nossa para conhecer também. Quem sabe, fazer uma excursão aí, chegar lá no Cariri, uma surpresa para o seu expedito. Lá tem um local tão bonito agora que fizeram, tem uma pracinha, você já foi lá depois da pracinha, ficou bem bonitinho. Cheio de coração na pracinha. Quem sabe nós não vamos se lembrar do tempo dos coquetel que você fazia para nós. Vamos fazer mais coquetel para vender mais sandália. É, para vender mais sandália. Gente, vocês não sabem a alegria que eu estou nesse momento, porque é tudo que eu sonhava sempre, desde o início que eu comecei a trabalhar com artesanato, era de valorizar, de pegar todos esses nossos valores em todas essas tipologias diferentes que a gente tem de artesanato. E o seu expedito é um símbolo, porque o senhor é um ovecedor, seu expedito. Parabéns. O senhor conseguiu porque o senhor trabalhou. Parabéns. Obrigado. Agradecer os nossos convidados. Muito obrigado, Renata. Ana Virginia, o nosso mestre. Muitíssimo obrigado. E para vocês também, sempre estão presentes nos nossos eventos. Muito obrigado e boa noite. Obrigado. 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 Obrigado.